Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e hoje vamos de Saga da Liga da Justiça, segunda temporada, número 1. Esse relançamento da Saga da Liga da Justiça foi menos traumático do que o relançamento da Saga do Superman, porque a Saga do Superman a gente ficou alguns meses sem saber se o título voltaria ou não para as bancas. Já com a Saga da Liga da Justiça, a Panini simplesmente anunciou que ela terminaria no volume 16, a fase que estava ali depois do Graham Morrison e tal, e retomaria depois agora com a fase do Brad Meltzer, que é o artista por trás também daquela famosa minissérie Crise de Identidade. Esses eventos aqui acontecem após a crise final, que foi uma daquelas muitas crises nas infinitas terras que é rolando a DC, e esse recomeço promoveu na Liga da Justiça uma aproximação dos quadrinhos para com o desenho animado Liga da Justiça Sem Limites. Aqui a gente vai acompanhar Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman discutindo inicialmente a dinâmica entre si, recordando como foi para eles criar a Liga da Justiça, alguns momentos críticos, onde eles estiveram ali ausentes ou mesmo morreram, ou mesmo foram derrotados, ou sofreram grandes traumas, né? E essa sessão de terapia serve para os três colocarem os pingos nos is, porque cada um deles havia cometido equívocos nessa jornada. O Batman tinha elaborado planos para destruir os membros da Liga da Justiça, a Mulher Maravilha tinha matado Maxwell Lord no começo da crise infinita, ou era a crise final, acho que é a crise infinita. E esses eventos tinham abalado a amizade deles, né? Até o Superman tinha cometido alguns equívocos nessa trajetória, e aqui em determinado momento a Mulher Maravilha fala, isso tudo fica no passado, dando ideia de que ela é o ponto de equilíbrio entre os dois, e aí eles começam o recrutamento da Nova Liga da Justiça. Todas as edições aqui, esse volume, ele reúne Justice League of America, de 2006, os números 0 até o número 4, todos esses volumes estão entremeados de páginas, onde a trindade, né? Superman, Batman e Mulher Maravilha discutem quem sim, quem não e quem nunca, né? Eles brincam ali entre si e celebram a formação de um novo time. Mas antes que a gente saiba quem são os novos integrantes desse novo time da Liga da Justiça, Brad Meltzer e Ed Benes, na arte, vão desenvolvendo uma trama que gira em torno do Tornado Vermelho, um personagem que estava morto e, com a ajuda do desafiador, está retomando a vida. Acontece que talvez esse cara que está ajudando não seja o desafiador e alguém sim o interessado na tecnologia por trás do Tornado Vermelho. Essa trama ocorre em paralelo à outra que está sendo investigada pela Vixen, e isso já vai dando uma ideia de quais personagens estarão nesse novo elenco da Liga da Justiça. O que dá para dizer? Uma arte extremamente colorida, dinâmica, jovial, moderna, capas do Michael Turner no auge, um diálogo mais simples, mais objetivo e, ao mesmo tempo, um diálogo clássico de super-herói, ou seja, um quadrinho que não tem muita enrolação. Essa Liga da Justiça se apresenta como uma excelente porta de entrada para novos leitores, com uma excelente fase para você atrair não só novos públicos, mas para resgatar velhos. Esse material já foi publicado pela própria Panini na época da mensal, então já é uma tradução do Mário Luiz Barroso, na época o editor Levi Trindade, e agora o Gabriel Faria cuida dessa nova coleção. Então a gente tem aqui um material mais moderno, um material mais amigável do que a fase anterior da Liga da Justiça, que sofria, pelo menos, já nos primeiros números de muita amarração cronológica, muita coisa que estava acontecendo. Essa aqui é uma fase mais clean, mais autocontida, pelo menos esse começo aqui é um começo bastante interessante. O meu ponto de destaque é a utilização de Raio Negro e Vixen, que são dois personagens que, ao meu ver, são bastante subutilizados no universo DC, uma com poderes animalísticos e o outro com poderes elétricos, e aqui eles vão, de certa forma, não só fazer parte dessa nova formação da Liga da Justiça, como vão ser meio que protagonistas de um plot que está rolando ali com vilões de segundo escalão, mas não menos perigosos do que os clássicos enfrentados pela equipe de peso da DCU Comics. Esse relançamento continua com o mesmo formato, e aqui eles seguiam a mesma lógica da saga do Superman, o número 17 está aqui em cima do código de barra, mas na lombada está escrito Liga da Justiça, segunda temporada, que a gente espera que dure tanto quanto o nosso interesse. A primeira saga da Liga durou 16 edições, e essa agora eu, sinceramente, não sei dizer até onde vai essa fase do Brad Meltzer, mas ela deve ser uma fase um pouco mais extensa, um pouco mais dinâmica, porque com essa equipe mais encorpada, o que não vai faltar é histórias para serem contadas. Agora eu te pergunto, naquele momento onde eu pergunto para você, você vai fazer a saga da Liga da Justiça também? Vai fazer essa coleção? Vai continuar com essa coleção? Vai retomar essa coleção agora? A minha saga da Liga eu parei mais ou menos ali depois de descer um milhão, e ainda faltam alguns números para completar a primeira temporada, mas eu acho que eu vou pular logo para a segunda, porque essa leitura aqui eu curti e estou afim de ler o próximo volume. Esse foi o Poptopia de hoje, se não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer e a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço, até a próxima.